E olha, a polícia apreendeu hoje de madrugada mais de 3 toneladas de maconha, muita droga, hein? Foi em Birigui, 3 suspeitos foram presos. Todo mundo, as pessoas, as drogas, foram tudo levado ali pra Polícia Federal de Arassatuba, onde tá o Guilherme Leal, que conversa ao vivo com a gente. Guilherme, bom dia pra você. Já se sabe qual que era o destino da droga? Casa Grande, essa droga iria pra São Paulo. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, segundo os policiais que atenderam essa ocorrência, a droga saiu do Paraguai. Eles chegaram a essa conclusão porque as caixas onde esse entorpecente estava armazenado tem uma identificação paraguaia. Ou seja, a droga saiu então do Paraguai, passou pelo Mato Grosso do Sul, até chegar aqui em Birigui, onde a polícia conseguiu impedir que esse tráfico continuasse. Hoje de manhã eu conversei com o tenente Gercimar Dias dos Santos, ele que acompanhou a ocorrência desde o início, ele contou, e vai contar agora pra gente, como tudo aconteceu. O que se verificou no local foi que estava realmente havendo um transbordo de grande quantidade de droga de um caminhão para outro. De um caminhão para outro. E além disso, foram encontradas três pessoas no local que foram presas em flagrante delito, né, pelo crime de tráfico, e cinco veículos, dos dois caminhões, onde está sendo feito o transbordo do entorpecente, e mais três veículos aí, a Zira F-250 e outro veículo de passeio, que provavelmente pertence aos criminosos. É isso, como o tenente explicou, no momento que eles chegaram ali nesse galpão, estava acontecendo um transbordo, uma troca de veículos, como eu expliquei. Essa droga já vinha de longe. Os três homens que foram pegos em flagrante com essa droga, continuam aqui na sede da Polícia Federal, em Araçatuba, e eles vão permanecer presos. Os cinco veículos que foram apreendidos têm placas também de Birigui e vão continuar aqui na sede da Polícia Federal. Um detalhe interessante sobre essa apreensão é que os tabletes de maconha tinham uma espécie de identificação. Cada tablete tinha uma fita, uma cor. Elas variavam aí entre o azul, o amarelo, o verde e o vermelho. O que, segundo os policiais com quem eu conversei, pode indicar que essa droga já tinha uma destinação certa lá em São Paulo, Casagrande. Essa foi a maior apreensão de drogas aqui nas rodovias que cortam a região de Araçatuba. Supera, inclusive, aquela apreensão em março de duas toneladas, que foi numa estrada vicinal aqui da cidade. Ou seja, a região, nesse ano, é a maior apreensão de drogas neste ano aqui nas rodovias. A nossa região continua na rota do tráfego. Volto com você. Exatamente isso. Ontem, inclusive, trouxemos aqui na primeira edição do nosso SBT Interior uma outra grande apreensão, obviamente menor que essa, mais de meia tonelada de maconha, aproximadamente, que foi realizada em Rio Preto, que estava em um caminhão guinche. Agora, com esse caminhão, com esse transbordo que foi feito em Birigui, mais uma grande apreensão. O detalhe é o seguinte, tinha um caminhão que pertencia a uma transportadora, só que a polícia não sabe se a transportadora tem relação ou não com isso. Então, tem essa questão que a polícia também vai investigar agora, né, Guilherme? Justamente para conseguir identificar a participação ou não da transportadora. Obrigado pela participação ao vivo aqui no nosso SBT Interior.